E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, Carlos Alberto faz cateterismo após problema e foto do apresentador em cima da cama de hospital, é exposta, olha só. Antes de mais nada eu vou pedir que vocês se inscrevam em nosso canal, ativem as notificações e deixe o seu like, ele é sempre muito importante e ajuda a gente aqui no diálogo. Bom, um dos nomes mais populares da televisão brasileira deu um baita susto em seus admiradores, Carlos Alberto de Nóbrega precisou ser internado em uma unidade de saúde em São Paulo devido a um problema do coração. Apresentando arritmia cardíaca leve, Carlos, que tem 85 anos de idade, foi encaminhado para o hospital sírio-libanês a fim de ser submetido a um cateterismo, procedimento comumente utilizado para tratar problemas no coração. Nessa quinta-feira, a esposa de Carlos Alberto de Nóbrega, a Renata Domingues de 45 anos, compartilhou uma fotografia do marido, que ainda permanece na unidade de saúde para ser acompanhado pelos médicos. Através de sua conta oficial no Instagram, a mulher do apresentador mostrou o famoso na cama do hospital com a legenda, Viva ao lado de quem te faz feliz, ao lado de pessoas que te valorizam, que te faz feliz e é o que importa. A assessoria de imprensa do SBT, onde Carlos Alberto de Nóbrega trabalha há décadas apresentando o programa Praça é Nossa, se manifestou informando que a previsão é de que o artista retorne para suas atividades no início da semana que vem. Olha aí, galerinha, mais uma notícia de última hora. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Deixe o seu like e deixe também o seu comentário. Ele é sempre muito importante. Eu vou ficando por aqui, mas espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal! E aí